As minhas memórias são memórias da história. Faces. Acompanhei vários presidentes da república. O primeiro deles foi o Getúlio Vargas nos seus últimos meses. Nesta semana, o escritor e jornalista Flávio Tavares reconta o que viu e viveu durante a ditadura militar. Eu fui preso no Brasil três vezes. Conheci todo tipo de tortura, sequestrado e preso anos depois no Uruguai, quando exilado polícia. Sexta, 10h30 da noite. Tchau.